Zé, eu não consegui escutar a tua pergunta, mas calculo que me tenhas perguntado se uso amaciador nos pelos públicos. Sim, uso, mas não foi isso que me trouxe aqui. O furacão já passou e, como podem ver pelas imagens, a destruição foi muita. O senhor é o dono desta casa? Qual casa, meu senhor? Qual casa? Perdi tudo. Dei que a piscina subia. Mas esta barraca tinha piscina? Tinha. Tinha uma piscina olímpica a 50 metros. Mas este terreno não tem mais 30 metros. Porque só o furacão levou os 600 metros dele. E tinha cavalaristas, tinha piscina, tinha campo por futebol, tinha barco, tinha tudo. Perdi tudo, não tenho nada. E se você aqui me... era eu andar debaixo do canile. Fiquei só com a roupa que tenho no corpo e um barco que eu estava a jantar. Então e a sua mulher? Também foi no furacão. Mas sim-me de empurrar, que ela estava agarrada a uma viga e não queria ir. Mas com um terreno tão pequeno, o senhor tem a certeza que perdeu assim tanta coisa? Não. Mas tem que começar a espalhar o boato por causa da seguradora, não é? Vou falar agora com o senhor Léo Marçal, da Proteção Civil. São verdadeiros os relatos que afirmam que isto foi um furacão de categoria 5? Sim, sim, porque um furacão para vir a currar de moenas tem que ser um furacão de categoria. Se fosse de categoria 1 nem deixávamos cá entrar. Aliás, nem deixávamos passar à nossa beira. Levávamos logo um chapadão no olho e passava logo à categoria da camada. Um chapadão no olho? Sim, um chapadão no olho. No olho do furacão, que é a parte do meio, não é? Senão se o furacão não tivesse o olho, como é que ele via o caminho? Mas o que é que está a ser feito neste momento? Olha, neste momento está a ser feito um arroz de cabideira ali por aqueles meus dois camaradas que acolá estão e mais para logo vai ser feito um caldo verde. Mas o que é que está a ser feito neste momento para socorrer as vítimas desta tragédia? Olha, nem se vamos tratar depois do arroz, que eu de barriga vazia não consigo pensar. Nós estamos a falar de uma situação de emergência. Sim, senhor, porque se não comerem, desfaleçam. Zé e Kim, daqui é tudo. Devolvo a emissão aí ao estúdio. Eu desço, eu desço para fazer o prêmio, não deixa? Tenho cuidado. É minha.